Fala galera de Cururubu! Joga a mãozinha, joga a mãozinha pra cima, joga tudo, eu quero um, dois, três! É pra tocar fogo é com ele mesmo, Diego! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Apaga a luz que tá liberada, apaga a luz Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima